Pessoal, eu só vos quero dizer uma coisa. Tenham calma, tá bem? Vocês podem mandar a cabeça até bater no chão, se quiserem. Podem partir o mesado todo. Mas calma. Você pode mandar a cabeça até bater no chão, se quiserem. Você pode mandar a cabeça até bater no chão, se quiserem. Você pode mandar a cabeça até bater no chão. Você pode mandar a cabeça até bater no chão, se quiserem. Você pode mandar a cabeça até bater no chão. Você pode mandar a cabeça até bater no chão. Você pode mandar a cabeça até bater no chão. Você pode mandar a cabeça até bater no chão. Você pode mandar a cabeça até bater no chão. Você pode mandar a cabeça até bater no chão. Você pode mandar a cabeça até bater no chão. Você pode mandar a cabeça até bater no chão. Você pode mandar a cabeça até bater no chão. Boa noite! O que é isso? 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 O que é isso?